Boas pessoal, meu nome é Gonçalo Novaes e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar todos os processos que eu tenho que fazer para enfeitar as minhas caixinhas e tudo o que eu uso com a técnica de Lichtenberg. Vamos usar esta caixa para vocês verem os passos todos, desde o princípio até ao fim. Vou falar também um bocadinho da minha máquina, mas não vou falar tudo porque eu não quero ser nenhum causador de acidentes, nem ser responsável por nenhum dano. Vou falar só das partes da segurança, o que é que eu uso ou o que é que não uso e pronto, depois vou-vos mostrar os processos todos. Por isso, vamos lá e até já! E bom, como vocês puderam ver, eu não brinco no que toca à segurança. Tenho umas luvas que não foram compradas num bom sítio, mas supostamente aguentam até 12 mil volts. Tenho uns punhos feitos em PVC ligados diretamente ao transformador. aqui está um bocado de madeira, aqui. A volta desse bocado de madeira tem fita isoladora, que depois encaixa no tubo. Está tudo isolado com fita isoladora de 7 mil volts. Aqui tem muita fita isoladora. Depois tem uma câmara de ar de uma mota, tanto num como no outro. Isto aqui, eu alterei, não está a carregar, liga e carrega outra vez, desliga. Alterei por dentro e só liga quando faz contacto. Antes do transformador, tenho uma luz que liga sempre que podemos correr perigo. Por isso, sem mais demoras, vou-vos começar a mostrar e até já! Bom, vamos lá começar a divertir-nos. Antes de começarem, vou usar sempre calçado anti-choques, calçado de segurança. E sempre que vocês vão usar as luvas, vão ver se elas têm algum furo ou alguma coisa do género. O que é que vocês fazem nesse caso? Doblam as duas pontas assim, começam a enrolá-las. Como veem, elas ficam com ar. Fazem força aqui nesta zona, para ver se não sai nenhum ar daqui de onde vocês fecharam. E passam-lhe à volta da vossa cara, para sentirem se têm ou se não têm fugas de ar. Porque se tiver algum pontinho e se, por acaso, as pegas não resultarem, esta é a vossa única oportunidade de sobreviverem. Fazem-se nas duas. Vamos molhá-la com uma solução de água e bicarbonato de sódio, para aumentar a condutividade. Molham-na onde mais ou menos querem que isto funcione, ou passe a eletricidade. Isto está bom para começar. Ter sempre atenção, quando estão a trabalhar com isto, ter o máximo cuidado possível, porque isto pode mesmo levar à morte. Desligar sempre o circuito, não ter sempre as mãos e por aí adiante. Ver se isto está ligado. Ver se está ligado. Calçam as movinhas. Vai funcionar. E või. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora sim. Já está concluído. Já está toda da mesma tonalidade. Ou quase toda. Agora a deixar a caixa secar. Hoje já é um bocadinho tarde. Vou dormir. E pronto. Amanhã mostro os próximos passos. E bom pessoal. Vamos agora para o próximo passo. Ela já está seca. Mas está ainda com este carvão todo. E o que nós vamos fazer agora é escová-la. E vamos ver o resultado. E ver como é que isto fica diferente. Eu antes usava escovas destas. De aço. Mas estas são melhores. Para além de que não riscam a madeira. E não fica... Depois não dá muito mais trabalho a lixar. É só para tirar esta parte. E bom. Acho que já dá para ver alguma diferença. Já não tem carvão nenhum. Ficaram só as marcas. E agora o próximo passo é deixá-la secar. Muito bem seca. Ao sol e com bom vento. Para começar o próximo passo. Tchau. 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 E bom pessoal. Chegámos ao final do vídeo. Chegámos ao final também do nosso trabalho. Ela está perfeita. Adoro muito trabalhar com isto. O que eu vos peço é para se tentarem. Terem todo o cuidado. Cumprirem todas as normas de segurança. E vão ver que tudo corre bem. Eu faço com as pegas. Também faço sem elas. E até prefiro. É mais seguro. E se houver algum descuido. Não estamos perto da eletricidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer este vídeo. Gostei de vos partilhar isto. E até à próxima.